Estou aqui em Las Vegas com o Bandelei Silva, está se preparando aí para enfrentar uma parada dura e física. E aí, como está o seu treinamento, Bandelei? Tá bom, Bandelei. Um abraço para todo mundo aqui do Brasil, para o blog da Ju, para ver se visitar a gente. A Ju vai se preparar praticamente da família, né? E ver se visitar a gente aqui em Vegas. Então, o treinamento é muito bom, estou treinando todos os dias, duas vezes. Todos os dias eu estou pronto, na verdade. E o Rafael está indo me dar aula aqui por uma semana. Ele fica em Hamilton, tem uma praia aqui na Califórnia, praia daqui. Ele vem para cá na quinta e fica até o domingo. E é um sucesso. O Rafael, sem dúvida nenhuma, está fazendo muito sucesso na academia. Hoje, dia frio, chovou e estou triste para as pessoas que estamos para fazer a aula dele. Legal. E o que você privilegiou aí no seu treino? Qual foi a parte que você mais treinou ali? Eu estou tirando agora mais a parte de luta, luta geral. Jiu-Jitsu, Wrestling, Boxing, Muay Thai. Dando rampos de maior na técnica e lapidando o meu propósito na arte marcial mesmo. Estou tentando voltar para o tempo mais específico. E como que está a sua vida aqui em Las Vegas, profissional? Como você gostaria? Não. O mercado americano realmente é um mercado muito bom. Aqui a gente consegue fazer bastante promoção fora também do octagon, do ringue. e faço várias aparições em feiras, faço sessão de autógrafos, faço jantar. Isso é bem legal. O pessoal que me levou daqui até Nova York, tudo de primeira classe, só me ir jantar e comer lagosta na Nova York. Dias de dois mil dólares. Até piada. Obrigado. É muito bom. E qual o conceito que você dá para vários brasileiros, que têm esse sonho de chegar um dia a ser um campeonato? Eu gosto muito de treinar. Eu acho que você ter bons professores e dar uma academia correta, uma academia competitiva, onde o seu professor te direcione para competir, treinar de uma maneira inteligente, sem se machucar, sem se quebrar muito. e tentar começar a participar do jiu-jitsu, do jiu-jitsu, do jiu-jitsu, para começar a iniciar e tentar ser o mais profissional possível o quanto antes. O que é ser profissional? Você tomar autogênio ácido depois do treino, proteína, ter uma vida regrada. Lógico, não beber, não fumar, não sair à noite, não ter namorada. Não brincadeira, ter namorada pode. Você ter uma vida mais regrada, né? Porque, na verdade, a vida de atleta é uma vida muito difícil. Por exemplo, ontem o pessoal me avisou que eu fiz um jantar aqui para a mídia chinesa. Era um restaurante alucinante ali. Aí tinha a creve, tinha oostra, tinha uma carne deliciosa. Estou na dieta já há muito tempo. Estou na dieta já quase uns dois, três meses. Aí, pô, eu falei que eu fiz uma fome. Cheguei lá, vi tudo aquilo. Aí, para mim, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Resultado. Agora, aí, ó. Comprei essa roupa aqui esses dias, roupa para suar. Eu tenho que ficar uma hora na esteira. Agora, eu vou perdendo o tubinho ontem. Então, tem que se importar da matéria profissional. É um trabalho muito difícil, mas um trabalho gratificante. Eu costumo dizer que, hoje em dia, o MMA, ele abre um leque para... Um leque muito grande de possibilidades. Não... A pessoa que treina, ela pode não só ser lutador. Fazer dinheiro só como lutador, né? No caso, nós temos pessoas que administram a academia. Nós temos repórteres. Nós temos professores, professores de todas as artes marciais. Porque a ação, por exemplo, professores de MMA, consegue fazer, nos Estados Unidos, aqui, uma média de 25 dólares da hora. 25, chegando a 35 dólares da hora, se trabalhar por hora. E, se for por mês, uma média de 2, 3 mil dólares por mês. Então, é um salário realmente bom. É melhor você se manter. E, quem quiser fazer mais, trabalhar mais também, né? Muito bom, então. Muito obrigada, Júlio Vandelei. Parabéns aí, sua infraestrutura. E, vamos lá, estamos torcendo com vocês. Obrigado, obrigado. E, espero aí, toda sorte para você. Eu acho que nós temos que iniciar novas, 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 novas direcionamentos. A gente está certo aproveitando a oportunidade e conversando com os atletas aqui. E, nisso, você já está treinando. E, espero um dia te ver aí, eu também te ver na TV, apresentando e representando bem a gente aí, Vandeleza. Obrigada.